Olá! Você já ouviu falar que mulheres abaixo de 40 anos, elas podem entrar na menopausa? Sim, isso pode acontecer. Essa condição é chamada de insuficiência ovariana a precoce. E por que isso ocorre? Algumas mulheres têm essa condição que se caracteriza pela diminuição da reserva ovariana antes dos 40 anos. Elas começam a ter uma irregularidade menstrual antes desta idade e podem cursar com essa menopausa até com 35 anos. E como a gente faz esse diagnóstico? Hoje em dia, a gente tem uma certa dificuldade em fazer esse diagnóstico. As mulheres usam métodos contraceptivos durante a maior parte da sua vida. E quando ela retira esse método anticoncepcional para tentar engravidar, essa é a fase que a gente faz o diagnóstico. Portanto, uma dica que eu dou e que é muito importante. Se você tem um histórico na família de mãe, tia, avó que entraram numa menopausa precoce, já fique atenta. Converse com seu ginecologista, fale sobre o assunto para ele acompanhar essa condição em você e fazer um diagnóstico e te orientar na melhor época possível. E o que causa essa insuficiência ovariana precoce? O que a gente sabe é que existe uma causa hereditária, ou seja, a mulher já tem essa propensão a entrar nessa menopausa mais cedo. Cerca de 15% das mulheres, elas podem ter essa parada de menstruação antes da idade adequada. A gente sabe que meninas, quando entram na menarca muito cedo, menstruam pela primeira vez muito cedo, elas podem ter essa propensão a ter uma insuficiência ovariana precoce. E mulheres jovens que passaram por cirurgias ovarianas, ou seja, por cisto, retiradas de cisto ovariano, que já não tem um tecido ovariano íntegro, como teria que ser. Ou mulheres que já passaram por alguma cirurgia ginecológica, cirurgia oncológica, mulheres jovens com casos de câncer, câncer de ovário, câncer ginecológico, elas também entram numa menopausa mais precoce, porque elas têm a diminuição da sua reserva ovariana. E como saber se eu estou nessa menopausa precoce ou não estou na menopausa precoce? São os sintomas. Se você usa algum método contraceptivo, vai ser difícil avaliar, vai ser difícil de você perceber essas mudanças no seu corpo. Mulheres usuárias de DIU hormonal também, fica mais difícil de fazer essa avaliação. Mas se você não usa nenhum método anticoncepcional e você está reparando uma irregularidade nos seus ciclos menstruais, ou seja, seus ciclos estão ficando mais espaçados, com uma duração menor de sangramento, ou com uma alteração até no padrão do sangramento, ou seja, não é mais aquele sangue mais vivo, aquele sangue mais fluido e passa a ser um sangramento mais escurecido, pós-ginecologista, faça uma avaliação que ele vai poder te ajudar. Existe tratamento para insuficiência ovariana precoce? Na verdade, não. A gente não consegue reverter essa falência ovariana precoce. O que a gente faz é repor hormônio nessas mulheres, porque se elas entram numa menopausa muito cedo, elas vão passar mais tempo nessa condição, ou seja, elas vão ter mais tempo para a perda de massa óssea, mais tempo para desenvolvimento de doença cardíaca, mais tempo que ela vai passar desprotegida pela falta desses estrogênios. Por isso, é muito importante uma avaliação ginecológica pelo menos uma vez ao ano. Se você não sente nenhuma alteração no seu corpo, a consulta ginecológica é consulta de rotina, ou seja, anualmente é super importante você ver se está tudo bem com o funcionamento dos seus ovários, se a menstruação está vindo direitinho, fazer uma avaliação das mamas. Então, é importante manter a saúde ginecológica. Só assim a gente vai conseguir avaliar essa evolução de uma possível doença ou de uma possível insuficiência ovariana precoce. E se você gostou do nosso vídeo, eu vou deixar algumas indicações de vídeo aqui para a gente continuar falando desse assunto, para você estudar um pouquinho mais sobre isso. E se tiver dúvidas, deixe seu comentário aqui embaixo. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. E se você gostou do nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação.